Encerra na próxima quarta-feira o prazo para se inscrever no concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ao todo, o certame tem 43 vagas para nível médio e superior. O concurso é destinado para o preenchimento dos cargos de analista e técnico-judiciário. O processo de inscrição está sendo feito no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa para se inscrever é de R$ 100,00 para o ensino médio e R$ 130,00 para o nível superior. A isenção da taxa de inscrição não pode mais ser solicitada. Segundo o Tribunal de Justiça de Rondônia, as provas do concurso serão aplicadas nos dias 31 de outubro em várias cidades de Rondônia. As vagas são para administração, analista de sistema, assistente social, biblioteconomia, contador, economista, enfermeiro, médico do trabalho, médico-psiquiatra, oficial de justiça, pedagogo e psicólogo. O concurso do TJ Rondônia 2021 também vai ofertar 30 vagas para técnico-judiciário do ensino médio. Para o cargo de analista-judiciário, a remuneração chega a R$ 9.800,00 já com auxílios, enquanto que para técnico-judiciário o salário chega a R$ 5.300,00. As provas do concurso do Tribunal de Justiça serão realizadas em Porto Velho e nas cidades de Ariquemes, Buritis, Cacual, Costa Marques, Guajaramirim, Jaru, Jiparaná, Machadinho do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena, Buritis, Costa Marques, Guajaramirim e São Francisco do Guaporé. As provas de nível médio e de nível superior serão aplicadas em horários distintos, sendo as provas objetivas e discursivas.